Daqui a 10 anos estávamos lá. Pode haver uma revolução amanhã, exato, biónica, e que nós não fazíamos ideia. Se calhar há uma pessoa que já sabe, aí meia dúzia deles que eu não parei a tratar disso, que faço ideia. Mas por isso é que eu não me arrisco a fazer prognósticos para mais do que... Para a minha sociedade, o que é que vai acontecer daqui a um mês? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. A verdade é essa. Isso é divertido, de alguma forma. É perigoso, mas é divertido. Eu não sei. Às vezes é o mais estável. Quem me dera, muitas mais pessoas dissessem, às vezes, pá, não sei. Em vez de se porem inventar, ia dar palpites e soluções estúpidas só porque precisavam à bruta para ser úteis. As pessoas têm muito medo de não saber coisas. Têm muito medo de não parecer inteligentes. Têm que sempre ter um parecer. Têm que sempre ter uma certeza sobre como é que vão ser as coisas. E depois, e é assim porque eu... E às vezes mais valia dizer, pá, não sei. Deixa ver. Deixa-me tentar perceber. Deixa descobrir. Deixa falar com quem sabe. Mas não. E depois, às vezes dá merda.